O tio e a tia sabe o que é mais das coisas? Eu sou bíblico. É? Chegava muito urgente, sabor de pó. Inspirado em mais de 50 mil histórias de gente como todos nós. Uma delas parece com a sua. Você vai rir, se emocionar e se identificar. Você vai cantar? Você vai cantar?